O dicionário ilustrativo criado por estudantes das etnias Ofayer e Guarani mobilizou professores, familiares e as comunidades indígenas do município de Brasilândia, no Mato Grosso do Sul, onde os mais velhos passaram seus conhecimentos aos jovens alunos. A gente conversou com o professor José e com a nossa avó, que é um dos antigos que ainda tem lá na aldeia. A gente conversa com eles para saber mais sobre a cultura, sobre a língua e muitas outras coisas. Escola. Então, eu fui buscar com a minha mãe, mas os que os povos falam em Guarani, que perguntavam as palavras, como que se escreve, mas escreveu. Tem umas pessoas que não sabem escrever, só sabem falar. Engajar a comunidade e aproximar as famílias das escolas são alguns dos objetivos da parceria Votorantim pela Educação. O dicionário trouxe um aperfeiçoamento, mais um esclarecimento na escritura, nas letras. Isso daí acaba que a gente aprendendo um pouco mais. E esse livro vem provar isso e o quanto nós temos ainda a ganhar para a nossa comunidade.